A gente começa essa edição mostrando pra você que apesar da justiça ter determinado que os manifestantes liberassem a entrada e a saída das distribuidoras de combustíveis aqui na região metropolitana de Goiânia, o movimento de ocupação segundo os manifestantes não perdeu forças e também não vai parar até que seja apresentada uma nova tabela de preços. Eram oito e meia da manhã quando os primeiros caminhões abastecidos começaram a deixar uma das distribuidoras de combustível bloqueadas pelo protesto. Os manifestantes obedeceram a decisão judicial que determinou o desbloqueio dos portões das bases de distribuição. A liminar vai ser cumprida, nós já chegamos a um acordo com o comandante, comandante Vanderlã, o pessoal aí, nós não queremos briga, tá? É nosso movimento, na realidade o nosso, não o deles, nós estamos apoiando. O movimento é pacífico. Cerca de 30 caminhões carregados saíram da primeira base liberada, rumo aos postos de combustíveis. Essa distribuidora aqui de Senador Canedo, que estava ocupada desde a segunda-feira, também foi desocupada pelos manifestantes que atenderam a ordem judicial. Mas hoje, nenhum caminhão entra ou sai daqui. Isso porque a distribuidora está fechada, porque é feriado. Fabiano está com o caminhão estacionado na porta da distribuidora em Senador Canedo desde segunda-feira. O caminhoneiro, que veio de Jatai, disse que apoia o movimento. Vai parar tudo, porque hoje o dono de caminhão, quem tem caminhão e quem tem carro pequeno não dá conta mais de abastecer. Por quê? O preço está alto demais e você anda, você tem desgaste. E na atualidade, se não fizer nada, nós vamos ver a nação parar. Em uma das bases de distribuição de combustível do Jardim Novo Mundo, a desocupação foi mais tumultuada. Dezenas de policiais militares do batalhão de choque estavam no local. Depois de alguns minutos de negociação, os manifestantes obedeceram a ordem de liberação dos portões. Durante a noite de ontem, os manifestantes chegaram a desbloquear a entrada do centro de distribuição, mas depois acabaram voltando ao local. Essa manifestante disse que o movimento é organizado. Existe uma rotatividade, um grupo cumpre, depois outro volta para tomar aquele lugar. Então, a gente está tendo, de uma forma inteligente, continuando o movimento. A gente está fazendo tudo o que a gente pode para que esse movimento tome proporções nacionais. Para o líder do protesto, o movimento não foi enfraquecido e outras ações ainda devem acontecer. Nós queremos que baixe o ICMS, nós vamos bater na tecla até baixar o ICMS, nós não vamos sair dessa linha de pensamento e nós vamos traçar todas as estratégias para continuar passivamente. A decisão desta quarta-feira determinou o desbloqueio de três das sete bases ocupadas pelos manifestantes. Outras quatro continuam fechadas para o abastecimento dos caminhões.